Fala pessoal, aqui é o Matheus, hoje é dia 5 de outubro de 2019, estou com o William e Henrique, mais uma vez em frente ao Lamborghini de São Paulo, para gravar duas novidades dessa vez. Finalmente chegaram, né? E vieram em duplinha, né? As duas versões que a gente já tem disponível lá fora, Huracan, Evo e Spyder. A primeira pergunta, qual a diferença de preço da véia para a nova? É complicado, a gente veio mais cedo hoje, é um sábado, a concessionária estava aberta mais cedo, a gente entrou aqui e a gente vai falar do preço, 3 milhões e meio, na Evo aqui, a gente vai mostrar alguns dos opcionais dela ali para a gente chegar mais perto, e tem a Coupé, a versão fechada aqui do lado também. Araciuque Santo, cor de lançamento. Isso, exatamente. Vamos começar pela Spyder? Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, o que a gente ficou sabendo, pelo menos, parece que é um artista... É um tatuador, né? É um tatuador, talvez, sei lá. É um tatuador porque a vendedora mostrou para a gente, vamos ver se dá para pegar na câmera. No banco... Tem, tem esse grafismo, né? Aquilo ali é feito com máquina de tatuar mesmo. Ali no meio tinha uma aranha pendurada, tatuada, não sei se vai dar para mostrar ali. É uma aranha pendurada mesmo, peraí. Ali, ela está ali. Aí aqui a gente viu que é... Eu acho que ele até fez por baixo... Por baixo não, em cima da tinta mesmo, só que está com uma película protetora, né? É, ele está com um adesivo, né? É um adesivo, cara. A gente olhou lá de perto, é um adesivo, né? Então, ele pode ter desenhado e... Eu não sei como que faz isso, mas é um adesivo. Então, assim, é a arte dele, mas ele está linear assim. Talvez, assim, esse tatuador, ele fez o desenho com papel, imprimiram no adesivo e colaram no carro. Que provavelmente deve ter ido. Eu estava acompanhando o lançamento desse carro lá no perfil da Lamborghini de São Paulo. Então, eu vi lá o preço do carro, 3 milhões e meio. A ideia é que é o seguinte, tem uma parceria com o Graak, né? Então, na venda desse carro, 10% vai ser convertido para o Graak. Então, assim, o carro é 3 milhões e meio. Ele vai... 350 mil vai para o Graak, assim, o proprietário que comprar esse carro. A escala, teoricamente, assim, pelo que foi dito, o Chico Longo comentou lá no vídeo. É a única no mundo, configuração única mais esse grafismo. Então, assim, teoricamente, entre aspas, vai. É um ad person, vai. Da mesma forma que aquela aventadora azul ali é a única no mundo, né? Aquilo ali não é, né? Aquilo ali sabe que não é, né? A azulzinha está ali. Para quem duvida, não é, tem um vídeo do... Vou colocar, por exemplo, um card que eu já gravei daquela aventadora lá, azul, que pertenceu a um amigo nosso. E na descrição eu vou colocar um link do vídeo do Chimi. Que ele viu quando lançou aquele carro, só que aquele carro lá era dois anos antes. Parece que são três próximos. Pode não dar um detalhezinho de roda, mas é tipo... Não, aquela configuração prata, fosca, um teto... Cara, tem pelo menos três aventador naquela configuração, né? E o Blue Cideris você consegue configurar nesse carro. Sim, sim, sim. Aqui na Buracan Evo atualmente. Acho que até na Aventador S normal. Na Aventador S? Cara, quanto tempo faz isso? Faz uns cinco anos? Uns quatro anos, pelo menos. É, que o Matheus... Aliás, boas lembranças, tipo o Matheus chamando a maçaneta de band-aid, levando o pito de um proprietário de Curitiba. Um abraço, viu? O cara me pergunta, sério mesmo que você acha que isso aqui parece um band-aid, cara? Mas depois eu vou... É que aqui, não sei se vai dar pra mostrar tanto que tá com as linhas em volta, mas... É que agora a gente acostumou com o carro, mas quando chegou... Até engraçado, ali na externa, ali do lado, tinha uma galhardo e a gente fez a história da Lamborghini V10, praticamente num talk-around aqui na avenida. Mas eu falava que isso aqui parece um band-aid, mas é que aqui... Naquele vídeo, eu lembro, era uma Rossumars e uma branca, né? Tentando aqui embaixo a Buracan Evo... Parece também, sabe o que? O neuralizador do MIB, se você olhar ali na vertical. Nossa senhora, tem a parte do botãozinho ali, eu sobe o... Também, eu falo que parecia... Que agora é do cara lá do Thor, né? Como é que é o nome dele? Você lembra o nome dele? É, Chris, isso. É, Chris, isso. Aqui me lembrava também um... Imagina, um sabre de luz, não parece? Também ali, eu não sei, estou viajando agora. A base do sabre de luz. Então, a configuração do interior, mais o grafismo, define-se como única, né? Bom, pelo menos foi o que foi dito pelo Chico, então, num vídeo de 3 milhões e meio, não sei se é essa unidade que eu chamo de 3 milhões e meio, talvez a Buracan seja mais barato que isso. Porque, teoricamente, esse carro... Acaba sendo muito próximo de uma performante, né? Inclusive, vamos falar do motor agora, né? Um V10, 5.2, naturalmente aspirado, 640 cavalos, pouco mais de 60 km de toque. Para 1.422 aço, né? Então, diferenças desse carro para o anterior... Bom, esse carro tem rola atrás de exterçante, mas ele não tem o ALA, que é a aerodinâmica Lamborghini ativa, que tem na performante ali atrás. Na performante é a versão 1.0, né? E esse carro tem o Lamborghini Dinâmica Veículo Integrado. É o... E o que é que você falou? Aliás, mais um card lá em cima, que é o do NB Cast do... Desce carro que a gente gravou da Rora, que faz muito tempo, né? Esse aqui é o sistema preditivo. Ah, é o pai o quê? Da Lamborghini, da Buracan Paigalo. Que ele prevê, ele faz adaptações do carro de acordo com o asfalto e leitura do... A leitura do pneu no asfalto, né? É isso, né? É o movimento integral. Esse carro tem um sistema de escape completamente novo e mais leve, né? Do que a Buracan normal. É, mas você olha aqui, o Matheus pegando a performante ali de fundo, os dois na parte, você percebe que um é igual ao outro, vai? É a evolução do outro, né? Então ele diminui um pouco, ele tem mais direto, não chega a ser contra a pressão que nem o 918 ou a 60LT, mas você percebe ali no aeropólio ali... Ele é vazado, né? É, ele não tem o ALA, mas ali você percebe que é a intentativa de downforce. Provavelmente eles não colocaram o ALA... Pra não passar por cima da performante. Cara, esse carro já dá uma canseira na performante ali, né? Então, e outra coisa também, provavelmente quando lançarem o que eu acho que vai ser o melhor de todos, vai ser esse carro performante com ALA 2.0. Aí fodeu, velho. Aí, assim, a SVJ não vai ver, acho que nem a Cian, que é a... Aqui a gente já tá falando 0 a 100 e 2.9. Ah, é, é. Lembreiado, cara. Ah, essa roda é a da... É a mesma roda. É a mesma roda da performante, né? Log, né? Log. As trás rodas. É. Sim. Tem umas coisinhas de opcional que eu quero falar depois. Não, é... Aqui é cerâmica mesmo. Ah, é carbono cerâmica mesmo, é verdade, ó. É só o que eu falei, ó. Não reparei. É assim? É assim? É assim? Então, aí tem umas coisinhas que eu dei uma brincada no configurador. Só pra encerrar dessa aqui pra gente pular pra aquela. Esse carro não tem carbono. Ela tá... Ela não tem carbono forjado, esse carro. Ela tem ali na lateral dos bancos. A gente entrou, deu pra ver com calma hoje. Essa parte cinza aí, ela é, na verdade, é uma... Uma fibra de carbono em forma de tecido, né? É. Um tratamento, né? Ela imita a fibra, né? Ela imita a fibra. Tem ali no... No console central também. Só que a... A laranja que a gente vai mostrar, ela tem praticamente o pacote completo de carbono forjado no interior, Que vai ser ali na saída de ar do ar-condicionado, o túnel da... Do sistema de entretenimento ali no meio. Até a borboleta dela ali é de carbono forjado. Isso aqui não tem nada de carbono forjado. Vamos ver a frente dela. A frente? Então, aí tem outras coisas. Ali, ó. Rapidinho na laranja. Tá vendo os bigodinhos na frente que é pintado? No configurador é meio confuso. Porque você consegue mexer o acabamento da frente misturado com o acabamento da traseira Com o acabamento das saias. Então, aquela ali eu tô vendo que ela tá com o pacote completo de tudo que você pode pedir, Que a gente vai ver em preto gloss nessa aqui, ali você pede na cor do carro. Que é o difusor, a saia e o bigode. Olha aqui embaixo, eu mostro essa saia aqui que é preta. E olha na laranja lá que a saia é laranja, né? Na laranja já é pintado ali embaixo. Aí você vê o bigodinho dela aqui na frente, O bigodinho dessa aqui é preto. E você ficou surpreso porque ali as tomadas de arrefecimento elas são expostas, né? Não tem nada, né? É, aquela entrada de ar ali. Talvez a gente mostrar aqui de frente. Eu não sei se vai dar. Ele não tem, por exemplo, ali na parte da esquerda. É, não tem uma rede, mas ali na esquerda ela tem aquelas grades horizontais ali, ó. Nessa parte da esquerdinha. Ela tem, né? Agora, na direita que tá muito escuro, não dá pra ver. Não tem ali. É tipo, você vai direto pro filtro de ar. Vou mostrar mais o grafismo dela também. Subir rapidinho aqui. Não sei se esse zoom aqui vai dar pra mostrar, Mas aquilo ali é tatuagem mesmo, porque o banco é de couro, né? Pelo que a vendedora falou pra gente, é... Foi feito com máquina de tatuar mesmo. Provavelmente. Achei a nossa horrível pra tirar um só desse carro, porque o vidro tá todo sujo, né? Performante fosca, urus, que a gente gravou também. A gente viu, ela tem todos os opcionais, né? Todos os modos de produção, na verdade. Ela tem o tamburo completo. A gente achou que não ia ter aquele... Acho que é o Neville... É o Neville Sabe, acho que não tem. Mas ele tá com um F-Road Package, sim. Entendi. É, o bom que essas abas amarelas é meio esquisito. É meio too much, né? Muito amarelo, né? Então, se eu não me engano, são três pacotes que tem pro interior da Huracan. Tem esse pacote de couro. Aí tem um pacote que é... Que na verdade é esse aqui, que ele é bicolor, né? Ele tá em amarelo e preto. Aí tem um que é um todo preto, só com alguns detalhes na couro que você pede pro interior. E tem outro que é da outra de trás, que foi porque eu gostei mais também. A parte interna do banco é Alcântara, né? Vamos mostrar a outra lá. Ah, tá na mira da nova. Ah, agora vai... Vai dividir um pouco opiniões aqui. O Henrique tá lá tirando foto. Eu já falei no NBcast que eu gostei muito. Aqui ela tá... Eu acho que pro carro inteiro eles pediram opcional externo em preto gloss. Que eu prefiro assim. Então, quando eu vi as fotos de lançamento, principalmente quando você pega aquela viola a 30 graus... Sim, sim. Que você consegue pedir aqui, ó. É a maior releitura da Diablo lá de volta aos 30 anos. Então, vamos caminhando até o fundo dela lá aqui. Aqui os bigodinhos pintados. Então, esse carro é arâncio que santo. Essa cor é nova. Ela não é o arâncio Argus, que tá acostumado na aventadora. Ele lembra um pouco. Só que assim, lá dentro da vida, durante o dia, tinha certos momentos... A gente olhando lá do carro, lá dentro, parecia que o carro tava meio rosa. Sim. Eu fiquei meio assim, hum, não gostei. Nada contra o rosa. E ela tem... Assim tá linda a noite, mas ali de dentro no sol, eu falei, hum, não gostei. Tá meio rosa. Então, aí, aqui a saia também. Vocês viram que lá, aquela lá, a parte de baixo ali, ela é realmente preto gloss. Aqui é pintado, ó. Vem desde o bigodinho ali na frente, vem seguindo. O configurador, você fica todo confuso. Porque tem horas que você seleciona um spoiler aqui atrás, o difusor, aliás. Aí ele muda a frente, depois ele muda o lateral, é meio confuso. Aí, aqui está o ponto que divide opiniões. Mas eu, Matheus, configuraria a minha com o difusor na cor do resto do carro. Ai, cara, eu não sei. Eu tenho um pouco de receio que eu acho que tá meio tuning, né? Mas... É que... Então, aí que tá na meio cara de carro antigo, sabe? Porque ela tem... Olha a traseira. Carro antigo não, Lambo da década de 80, 90, assim. Não sei explicar. Entendeu? Agora, sabe uma coisa que eu não tô reparando? Que eu tô reparando não. Esse carro não tem carbono forjado aqui, ali em cima do motor. Então, eu vou olhar... Então, na antiga, na C-110, acho que até na 580, né? Ah, sim, é, é. Aquilo ali tinha como pedir em carbono forjado. Eu não sei se é um opcional. Não, não, não. Ele era de certo. Ah, é verdade, é verdade. Todas as huracãs é carbono forjado. Aqui, a gente olhou, olhou, falei, cara, o que que é isso? Será que é uma espécie de carbono? Não sei, mas é um acabamento meio diferente. Não é carbono forjado ali, né? Nossa, tá bem sujo o vidro, né? A galera não teve uma aceitação boa no carbono forjado, mas é uma tecnologia, cara. Então, até agora, a McLaren tá trazendo os carros com esses postos, né? Aqui pro Brasil. Agora, repara, por fora não tem nada de carbono forjado. A gente precisa olhar... Então, mas o interior dela... A gente tá na vitrine, tem forjado? Tem? O quê? A laranja, o interior? Tem? Não lembro. Tem, ela tem, acho que é um pacote inteiro de carbono forjado, hein? Tá tirando foto, hein, Henrique? Vamos tentar... Vamos atrapalhar você rapidamente. Vou tentar mostrar, né? Como a gente entrou, eu quis... Eu sabia que a gente ia gravar, aí eu fiz questão de ver, puta, que ela não tem como abrir o teto, né? Então, mas vamos lá. Aquilo ali, saída de ar. Cadê o foco? Mais ou menos... Deixa eu voltar aqui, vamos tentar de novo. Tá, aquilo ali é carbono forjado. Ah, tá muito escuro. Ali, ó, aquilo ali é carbono forjado. Então, toda a parte que seria ali do túnel da transmissão, se ela fosse um carro manual, é em carbono forjado. As borboletas são em carbono forjado também. E o banco dela... Ah, tá muito escuro, não vai dar pra mostrar. O banco dela, a parte de fora é em couro. A parte interna é em alcântara. A parte lateral das portas é ali em alcântara, tudo costurado com... Na cor laranja, né? É uma M5 da nova? É assim. Como é que é, Henrique? A geração? Ali é F90. F90. O que é G30? G30 é C3. É verdade, é C3. Roda nova, Matheus. Roda nova. A Exir. Exatamente. É uma evolução dessa daqui, parece. É uma roda da Urus também. Aquela ali é... Como é que fala? Rápido. Aqui é convencional, né? Nossa, esse parafuso. A gente percebe que essa abertura aqui, onde ela faz o Y, que é bem mais aberto. É. Acaba meio diamantado. Até quando a gente gravou, acho que o NB Cast da Urus. Não, acho que foi desse carro. Eu falei que esse carro tem roda de semelhança de lá e semelhança da Urus. Não sei se era a Nath, eu não me lembro agora. Inclusive aquela da Urus lá é a Tyjeta, né? Lá no fundo. E essa é a Exir, é roda nova. Evolução, né? Que as rodas estão muito parecidas agora, né? E é um engraçado. Tem hora que... A gente gravou com o 902 da Piroubana. Que é um que chama 992 Aventurine Green. Quando eu cheguei, o Corny perguntou que cor é essa? É cinza, marrom. Eu falei, não é, esse carro é verde. Eu falei, que verde, cara? Tá escrito e falei, Aventurine Green. Aí uma hora, a gente dentro da Piroubana e com a iluminação, falei, ai, cara, agora eu consigo ver o verde do carro que você tá falando. Mas aquele verde bem antigo, sabe? Bem desbotado. Sim. Ah, que engraçado. Eu tô olhando pra você, tem hora que eu pisco o olho e vejo rosa aqui. Quero ver aquele carro pessoalmente lá, porque ele pediu o friso igual do GT3 Touring, né? Que é... É cor nova, assim, entre parênteses. Essa é uma cor que já... É uma evolução que tem no 993. No Carreira Cheia, essa cor Aventurine Green. Entendi. As duas são metálicas, só que no 993 parece que ele é mais verde. Tá bem bonito o carro, hein, cara? O 992 é... É bonito. Eu gostei do exterior, mas... Da amarela e do interior mais desse carro. Eu gosto mais dessa roda aí, Zir, também. Eu acho mais bonito. Exatamente o carro do lançamento. A cor, a roda. E aquele... Esse detalhe aí que tá pintado que você falou. É exatamente. É o carro do lançamento, isso. É a configuração do lançamento. É isso aí. Não sei se tem muito mais coisa que a gente possa falar não. É, 600 cavalos... 640 cavalos. 640, perdão. 640 cavalos vão trazer estressante. Quando vai vir a... Esse carro talvez já tenha efeito de partícula. Talvez não. Já deve ter efeito de partícula. mais consequencial, sei lá, estranho. Esse carro, as performance, super leggera performance, sei lá, deve vir, talvez agora em Genebra. Você acha que a Lamborghini vai... Você acha que a Lamborghini vai... Homem de Rally. Você acha que a Lamborghini vai... Lembra que ele tava com a gente que seguiu na cena, mas ele não tava com esse carro, lembra? Abraço, Rafa. Parece que eu tô no Gran Turismo. Verdade. Abraço, Rafa. O PS é carroceria super leggera, né? Eu acho que é o nosso amigo ali, não é? É ele mesmo. É ele mesmo. O Everton. O Everton, amigos com carros, vai se fuder. Tô brincando. Você precisa deixar equipamento comigo, talvez ele até pare, hein? O que mais? Não sabemos o preço da... Da... Da cupê, né? Ah, eu acho que talvez tenha uma diferença maior, viu? Será? É que assim, a gente tá contando 3,5 que o Chico falou, a de lá. Porque eu vou contar que é um pouco mais único e tem um grafismo. Então, teoricamente, ele é mais barato. Ele tem que ser menos de 3,5. É que a gente tomou um susto, a gente tá vindo da Itatiaia, né? E foi meio... Já é um choque de realidade, mas você vê que o preço da... Da EMA3S aumentou em quase 150 mil reais por causa desse dólar dos últimos tempos aí. Eu tenho certeza que era 690, agora tá em... Cara, eu acho que era... 820. Eu acho que era 650, caro. 820, é a que a gente viu agora a noite. Um pouquinho, e o mais absurdo é que a gente viu uma E53, que custa 549 mil. Vai ter o vídeo, amigos, com carros da Fordor. Olha que o Fordor é um pouco... Vou colocar um e-200, vou colocar alguns opcionais mais top. Cara, duas E53 não paga uma Fordor. Tem alguma coisa errada? Não é possível isso. Não, é que o Henrique... E aquela E53 é completar. Era o que o Henrique tava falando. Dá pra você comprar uma E53 pro dia a dia e você ter ainda uma MG GT normal como carro esportivo, entendeu? Puta, cara, é complicado. Ou a brincadeira, né? Você compra duas E53 e ainda uma classezinha. Dá pra sobrar talvez uma C aí. Tentar aumentar aqui o brilho. É só pra mostrar que ela tá aqui. Lá no fundo não vai dar pra mostrar, mas só falando aqui. Temos duas Huracan 610 Spider, uma branca com capota vermelha, uma amarela com roda... Desculpa, uma amarela com capota preta. A Aventador Especial lá com Lucideres e tem uma Performante Spider azul fosca e a Ouros do último vídeo, né? Que a gente gravou. É isso, cara. Não sei se tem muito mais coisa pra falar da Huracan Evo. Primeiras unidades no país. A Audi ainda não traz o R8 novo Performance, né? É esse o nome do carro, né? É Performance Park ou só Performance? Um Jimmy. Não, eu acho que é o R8... É que ele virou um Audi Sport, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Agora eu não lembro. Tem que olhar. A gente gravou até do R8, né? Porque eu lembro do R8, eu lembro da Sofia Kalata, né? Aquela... Alemã. Não, é o R8 Coupé, velho. O R8 Coupé e o R8 Spider. Aí tem uma versão especial que é o Decennium, né? Você viu que tem uso de corrida, Matheus? GT2 e GT3? Sim, já tá... Já tá correndo lá no Blampan. Ah, não, não, perdão, perdão. Não, esquece. No Blampan já tá correndo. Ah, é o 2003, 2019. Esse aqui. Já tá correndo ela? Tem o Blampan Sport Series, acho que é esse o nome da categoria. Que é tanta categoria que eu fico confuso, né? Você vai finalizar, então? É isso aí. É. Então, finalizando aí, a gente vai abrir lá? Cara, vamos abrir porque ali tem uma... Ah, discussão. Ali tem o que você compraria com 1.3 milhão. Só que aí, no fim das contas, você dá pra você levar um carro pra casa ali, né? É. Então, vamos fazer umas fotos aqui e vamos abrir uma live, então. Um abraço a todos, obrigado e até o próximo vídeo, GLE. Ih, Califórnia e GLE 63, ó. GLE C63. Na frente, não. E vi uma Range também, que eu acho que parecia sem SVL. Eu acho que era esporte só. Um abraço a todos, valeu e até o próximo vídeo.